Abrei-se o Facebook! Cadê eles? Vão atrás dos outros? Fala pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo e estamos de volta no mundo de RimWorld e na nossa base aleatória Opa! Chegou uma cápsula de carga Vamos dar uma olhada no que tem Essa base está uma loucura Está na aleatoriedade total e ainda por cima Lá no começo da série eu fiquei inimigo do Império e isso está me atrasando um pouco Para quem não percebeu, isso está me atrasando bastante Está atrasando muito a situação minha aqui Mas vamos lá! O importante é É tentar fazer o negócio funcionar Deixa eu colocar uma lâmpada aqui dentro Aqui eu tenho que tomar Espera aí que eu tenho que colocar aqui para Deixa eu ver Deixa eu ver Por que que ninguém está vindo cuidar da verde? Quem seria aqui? Deixa eu ver Espera aí Tem a ler e o croio Pode ser a ler Priorizar tratamento da verde Não, primeiro o alimento E depois o tratamento Beleza! Eu preciso Agora Melhorar essa minha área aqui Eu posso transformar Eu não lembro quem foi Mas alguém deu a dica Para eu transformar essa área aqui Numa área de É... De recriação Passar essa sala de recriação Para cá para o meio É uma ótima ideia inclusive Eu vou acatar ela Mas eu preciso tirar essas coisas daqui Para eu tirar essas coisas daqui Eu preciso Colocar um outro lugar Para enfiar esse monte de coisa aqui Uma base está meio já bagunçada Assim eu poderia dizer né? Eu acho que eu vou fazer aqui ó Vou fazer nessa área aqui ó É... É... Dezesseis Dezessete menos dois dá quinze dentro né? Então é isso aqui Vou fazer aqui um... Um quinze por quinze Pro... Pro Fabrício ir ao delírio Ao delírio Assim ó Quinze por quinze E aqui dentro eu vou colocar Todas as coisas Se eu não me engano O telhado ele só vai até... Nove? É nove ou é seis? Não lembro o telhado Ele tem uma distância máxima Mas eu acho que aqui no meio Tem que pôr alguma coisa Ó o cachorro já está indo Buscar as batatas Esse outro cachorro Ou o lobo aqui na verdade Ele está sendo... Treinado já né? Para ir fazer as coisas também Já já ele vai fazer Vamos lá Vamos acelerar isso aqui Tratou a verde Tá sem arma né? Eita praga no arroz Ainda bem que está separado As plantações né? Ok vamos cortar essas plantas Cortar plantas Esse arroz já era Fez o tratamento da verde Mecanismo de fibroso Dois intensa Tá com dor extrema Tá com dor extrema aí Não tem jeito Quem poderia pegar essa arma? O boi está deitado ainda Deixa eu ver aqui no meu trabalho Quem está na caça É a Breixo né? A Breixo é a melhor arca É a melhor mira É verdade Vou acordar Equipo rifle de assalto Nave desfoliante Esse eu não conheço Um grande pedaço de nave antiga Caiu nas proximidades Um grande pedaço de nave caiu nas... Sua influência misteriosa Matará todas as plantas Em um círculo... Ah não, eu conheço sim Mas mudou o nome Ao seu redor Veio ainda com o mecanoide junto né? Esse bicho é chato viu mano Acho que vai aumentando a área Ó, raio de ataque de plantas Tá vendo? Vai aumentando ó Taxa de expansão do raio 9 por dia Ó, tá aumentando Tá vendo? Tem que ir lá e destruir Começou a chover bem na hora Só que tem essa porcaria Desse Pikmin Eu vou esperar a verde melhorar Temperatura aqui dentro Mais ou menos 9 Preciso colocar essas coisas pra fora Ficou o rifle ali Quem é que pode pegar o rifle? É lobo? Ficou a espingarda Espingarda não é rifle Eu tenho um casaco excelente aqui Pronto aqui Por que ninguém tá usando? Também eu tô no verão né? Tô pedindo demais Aqui vai ser minha área de estocagem agora Vai ser aqui dentro Mas antes deixa eu proibir tudo né? Deixa eu pôr pra fora Deixa eu fazer o telhado primeiro E todas essas pedras aqui eu vou Expandir Aqui Pode ser aqui ó Estoque Proibir tudo Pedaços E cadáveres Menos cadáveres de animais Aí Como é que tá a área de ação? Aumentando Aumentando E aí verde Pretende? Dor extrema ainda Desnutrição Acho que era pra alguém Estar trazendo comida pra você né? Desvestir, carregar para o sarcófago Será que ninguém tá trazendo comida? Gente a verde tá com desnutrição Ninguém tá vendo isso? Ah não, ela tava com desnutrição Aí tava ainda pegando ainda Mas agora tá Já curou já Vai ficar de novo se ninguém alimentar né? Acelerar aqui Dor intensa Manipulação Mecanitos A problema é que ela tá com parasitas musculares Olha lá Alimento Tá bom Ela tá com parasitas musculares E mecanitos fibrosos né mano? Tá com duas coisas que causam dor Bombeio de sangue 150% Festinha E aí? Grupo de viajantes Opa! Opa! Peraí, vocês não vão passar direto? Ah, passaram direto mano Se eles parassem aqui eu ia aproveitar eles pra Pra me ajudar aqui Enquanto eu aguardava ela levantar Finalizou a pesquisa de materiais estéreis E a praga pegou aqui Aqui meu Caramba, a praga pegou o feno aqui Agora que eu vi Deixa eu paralisar aqui Materiais estéreis né? Eu pesquisei Acho que tá na hora de eu começar A embarcar aqui no Deixa eu ver Metalurgia né? Acho que chegou a hora Produção de drogas é interessante? É interessante Produção de drogas Vamo lá, vamo pra produção de drogas Vamo lá Pesquisa aí E eu preciso limpar essa Essa praga aqui Ordens Cortar plantas Tá quase pronta aqui Tá, tá isolada aqui Temperatura 15 graus aqui dentro tá ok Tá certo Tá misturando aqui os dois quartos mas a lobinho tá Ela tá se virando Precisa saber se essa sala aqui vai Eu acho que eu tenho que colocar no centro aqui Uma parede Ou uma coluna Porque a coluna é mais cara né? Só que ela dá mais decoração Coluninha aqui ó Tem que ter uma coluna de mármore no meio Assim Não, não posso colocar a coluna aqui Agora fecho com quarto, ligeiramente impressionante Quarto medíocre Boa Ler Ótima hora pra você ter uma compulsão Ih rapaz, os caras tão dormindo Ainda bem que não me viram Cápsula de carga O que que é? Geleia de inseto Uau Vai lobinho Calmante psíquico Tá precisando Dor extrema ainda Mecanismos semicoerentes que desenvolvem ligações fibrosas no tecido muscular Eles aumentam a força da vítima mas também causam dor intensa Provavelmente esta é uma variedade mutada de mecanismos que aumenta a força Criaturas parasitas nos músculos Isso causa fraqueza e falta de coordenação Eu to... Eu to doido do... Tá difícil A situação aqui pra verde tá difícil Ela tá com duas doenças que... E uma zoa a outra O que a Brice tá fazendo? Ela tá tentando pegar o que? Fazendo blocos de pedra a partir... Ah, ela tá tentando vir pegar os pedaços aqui Não, peraí, deixa eu diminuir a área desse troço aqui Tarefas Detalhes Só até aqui Se não tiver bloco aqui dentro deixa quieto Aê, voltou Caramba, tá quase tudo já com o granito, hein? A lobo tá arregaçando E a gente vai poder passar o material pra cá Ih, rapaz Parece que eu vou ter bastante carne Ou eu vou morrer Caramba, nem pra estretar aqui, né? Eu vou ter que ficar... Na zona segura Pra fazer o máximo possível desses bichos pisarem nas armadilhas O lobo Por que que você fez isso, lobo? O lobo Por que que você fez isso, lobo? O lobo Pro mundo, na verdade Ixi, tá doidão Acho que ele vai acabar caindo de dor É, cinco horas É, cinco horas Tem muitos ainda? E as armadilhas deram bom Nossa, vai ter muita carne agora Não tenho nem onde pôr E muita pele de múfalo Pronto Não precisei dar um tiro Eu não tenho onde pôr carne Olha lá, carne tá saindo pelo ladrão Nossa, mano Tem uma porta aqui Não era pra ter uma porta aqui Colô, não precisa de resgate Caramba Foi a lobo, né? Os caras não prestam atenção nela mesmo, mano Tumbos raros Pior que ela que tava construindo Saúde e tal Putz, ela tá com mecanismos fibrosos e parasitas musculares também Tá, dessa vez eu não vou ter como tentar pegar esses tumbos aí Ela tá incapaz de andar? Tá incapaz de andar E eu acho que ela vai ficar deitada também igual a verde agora Porque as duas estão deitadas Mas que saco, hein? E pior que isso aqui não tem cura, mano Que eu saiba não tem cura, né? Que eu saiba não tem cura, né? Nossa, mas a praga pegou tudo Cortar plantas Cortar plantas Ah, já tava designado Cortar aqui também Nossa, mas deu muito ruim Ah, tá fora da área permitida Ah, tá fora da área permitida Vou pegar a arma aqui pra não ficar pegando Isso, ó Nossa, mano, tá muito ruim Eu não posso nem pensar em fazer missão agora Aqui tá muito grande, né? É, só vai... Vou ter que fazer um meio mesmo Por isso que não tá... Não fez o telhado Estrutura Estrutura Tem uma coluna de mármore aqui no meio Vai, vamos ver se vai dar certo agora Não, peraí Peraí Acho que não, acho que não é isso não Ah, tão fazendo o telhado Tão fazendo devagarzinho, mas tão fazendo sim Ah, o lobo levantou Certo? Vamos pôr um piso lá dentro Pra, tipo, dar uma aliviada no... Piso... Não, esterilizado Não, terminei o piso esterilizado Eu tenho que mandar pra... Pra parte daqui da... Da pesquisa É importante o piso ser limpo aqui Na parte da pesquisa É isso mesmo, ó O meio Fica zoado Tem que colocar alguma coisa aqui Colocar aqui assim Porque no centro aqui eu vou pôr outra... Então se acordar você vem finalizar isso aqui Aí, beleza Que piso que eu ponho aqui? Madeira, por enquanto, só pra ficar zerado o debuff Constrói rápido, né? O de madeira Só não sei se eu tenho madeira o suficiente Mas eu vou pôr só pra não ficar... Negativo E aí eu vou copiar as configurações daqui E vou passar pra cá E vou proibir tudo aqui... Não, vou excluir essa zona de estoque Erupção solar, beleza Tempestade e raio, ok Negociação de paz, não Vou copiar as configurações daqui pra cá Removi agora essa área aqui Vai ficar livre Ah, mano O cachorro ficou gripado Já já ele vai deitar lá pedindo tratamento Olha lá, deitou O vovó alto tá fazendo o que pode, né? Não tenho madeira, mano Preciso repor minhas armadilhas Epa Epa Que isso aqui? É aço, mano Comercial de produtos variados Ótimo É isso que eu queria Até que enfim Deixe-me chegar aqui perto Tem um relacionamento aqui Amante da Croil Mano, vocês vieram na hora certa Deixa eu diminuir a velocidade Eu vou aproveitar vocês muito bem Obrigado Breixo Você que gosta de uma baguncinha Vem cá Vou acelerar um pouquinho mais Porque a Breixo tá de brincadeira, né? Oxe Oxe Não vai acertar, não? Ih, mano Isso porque ela tem 13 de atirar Não vai acertar, não Acho melhor me esconder, né? Aí Agora eu tô abrigado Tá chovendo também Enquanto tá chovendo Uma porcaria Tá, enquanto ela tenta acertar Negociar aqui Mano Mano, ela não acerta 680 Beleza Confirma Peguei toda a grana Agora eu tenho pinga Ó, as relações em tini Esse aqui foi os caras que eu peguei o equipamento deles lá no começo Foi essa mesma facção aqui Meu Deus, mano A Breixo não acerta o tiro nos caras Olha isso Ah, acertaram, mano Tô aqui, ó Socorro Gente, socorro Gente, socorro Abre a esse Não se aproxima Abre a esse pote Ou Tô Boa, resolvi o problema, deu muito bom isso aqui, beleza, e com isso a gente finaliza esse episódio, até o próximo episódio, valeu e falou! É isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço e até o próximo vídeo! Tchau!